Oi, segunda Ana, tudo bem? Na primeira parte da nossa aula de hoje, vou pedir que vocês abram o churro do Amiga Velhútil lá na página 275 e 276. Nessas páginas está contando a história de que o Tatu achou uma foto dele e dos seus amigos fazendo piquenique na beira do rio. E aí ele lembrou que quem organizava esses piqueniques eram as Rapi Vars. Só que nessa época se espalhou um boato de que não haveria mais o piquenique porque as Capivaras não queriam mais fazer por achar que os outros animais não as ajudavam. Bom, esse boato se espalhou até que chegou na tartaruga. Então a tartaruga foi perguntar para a Capivara se aquele boato era verdade. E a Capivara disse que não, que ela só havia pedido a ajuda de mais animais porque ela gostaria de fazer um piquenique bem maior naquele ano. Então a Capivara ficou muito triste com aquele boato que estavam fazendo sobre ela e as suas amigas. E a tartaruga disse que iria conversar com os outros bichos para que eles se desculpassem com as Capivaras e também ajudassem na organização do piquenique. E naquele ano a festa, o piquenique foi maravilhoso. Bom, o que a gente aprende com essa história? A gente aprende como boatos e fofocas podem ser prejudiciais para as pessoas. O que é fazer fofoca e espalhar boatos? É quando você conta o segredo de alguém, quando você fala algo maldoso de outra pessoa ou quando você repassa informações que você não sabe ser verdadeira. Tudo isso é fazer fofoca. E a fofoca machuca muito as pessoas, deixa as pessoas bem chateadas. A Capivara ficou muito triste porque os animais estavam espalhando boatos e fofocas a respeito dela e das suas amigas. Então, é muito importante que quando alguém for contar uma fofoca para você, você encerra o assunto. Você diga que não quer saber ou que você não sabe se aquilo é verdade, você prefere não ouvir. Por quê? Quando você faz isso, você está encerrando que aquela pessoa passe adiante informações que não são reais e magoem outras pessoas. Então, agora vamos para as atividades? Lá na página 277, é no exercício 1. Você vai ter que escrever aí se você já escutou coisas maldosas sobre alguém que não era verdade. E depois escreva aí como que você descobriu que não era verdade aquilo que falaram sobre determinada pessoa. E também, lá na página 277, no exercício 2, você vai ter que assinalar as frases que são de fofoca, tá bom? Então, aí tem algumas frases e vocês vão assinalar qual frase é de maldade, falando mal de alguém ou contando um segredo. Então, vocês vão ter que assinalar aí, tá bom? E agora, lá na página 278, no exercício 3, vocês vão criar aí um cartaz, então tem um espaço para você desenhar. Escreva ou faça um desenho bem bonito de porquê a fofoca não é bom, de porquê fofocar não é bom. Lembra que nós já falamos aqui o porquê, não é? Então, escreva aí. E agora, lá na página 279 e 280, tem aí algumas situações, tá bom? De um amigo fofocando para você, vamos supor. Que um amigo está fazendo uma fofoca para você. Você vai ter que escrever como você encerraria o assunto. Então, lá, na primeira situação, você está falando aí. Você percebeu que a Joana está sempre usando o mesmo vestido? Então, a pessoa está falando em um tom de maldade, não muito legal, né? Como você poderia encerrar isso? Talvez falar que você não vê problema nenhum em repetir as roupas, ou que ela use uma roupa que goste muito. Isso são formas de encerrar uma fofoca, tá bom? Então, faça aí essa atividade. E lá na página 281, você vai ter que fazer um desenho da expressão da capivara quando ela descobriu que estava espalhando boatos sobre ela e as suas amigas. Lembra que ela não ficou feliz? Ela ficou chateada. Então, faça um desenho da expressão da capivara, tá bom? Quando ela descobriu isso. E agora, na segunda parte da nossa aula, vou pedir que vocês abrem a postila do Amigavelmente. Lá na página 286 e 287. Nessas páginas, está contando que o Tatu, olhando a foto do piquenique, ele percebeu que realmente o rio estava secando. Então, ele decidiu se desculpar com os amigos dele, porque lembra que ele não concordava? Os animais fizeram uma reunião para descobrir, para discutir se o rio estava ou não secando. O Tatu não concordou e foi embora da reunião. Então, ele decidiu se desculpar por essa atitude dele, porque realmente o rio estava secando. E aí, ele foi conversar com a Dona Onça, que deu para ele seis passos de como acabar com o conflito, tá? E se você quer descobrir quais são esses seis passos, leia a história, tá bom? Mais detalhadamente na postila. Então, ela deu para ele esses seis passos, e ele decidiu, então, ir conversar com os seus amigos para se desculpar. O que a gente aprende, então, com essa história? Nós aprendemos que é muito importante a gente pensar antes de tomar algumas decisões. Então, quando o Tatu ali foi embora, ele não pensou nas consequências que aquilo poderia ter. Então, antes de tomar uma decisão, é muito importante que você se acalme, que você pense melhor antes de agir. Se você está nervoso, não tome nenhuma decisão. Respire fundo, se acalme e pense bem antes de agir. Dessa forma, você vai conseguir tomar a melhor decisão possível. Se preciso for, peça conselho a alguém também, como o Tatu fez. Ele foi pedir conselho para a Dona Onça. Então, peça conselho para os seus pais, para os professores, para alguém que seja da sua confiança, bom? E agora, vamos para as atividades? Lá na página 288, no exercício 1, é para você fazer um desenho de antes e depois do rio. Então, faça o desenho do rio cheio e depois do rio secando, do rio não tão cheio, mas vazio, tá bom? E agora, também, lá na página 288, no exercício 2, você vai fazer uma... assinalar, tá bom? Do porquê o Tatu, ele sentia que ele precisava resolver aquele conflito entre ele e os outros animais. Por quê? Que ele achava que precisava resolver esse conflito. Lembra que nós falamos que ele saiu no meio da reunião por não concordar com o que estava sendo falado? Então, leia as alternativas e assinale a resposta correta, tá bom? E agora, lá na página 289, no exercício 3, está ali os três passos de resolução de conflito que a dona Onça passou por Tatu. E vocês vão ter que ligar esses seis passos com a continuação da história de como seria essa história, tá bom? Do Tatu aí resolvendo o problema dele. Então, o primeiro passo é... Arralme-se. Em que parte da continuação da história está falando que o Tatu precisou se acalmar? Então, leiam aí e ligue os poucos, tá bom? De cada passo com a continuação correta da história. E agora, lá na página 290, no exercício 5. 290 e 291, no exercício 5, tá bom? Vocês vão ler da outra forma de resolução de conflito para o Tatu. Então, como ele poderia resolver essa situação? De uma outra forma. Então, vocês vão aí fazer também nos passos, tá bom? Passo 1, passo 2, passo 3. No passo 4, passo 5 e passo 6. De acordo com o que a dona Onça ensinou. Então, faça aí os passos certinhos. Outra forma de resolver o conflito entre o Tatu e os amigos dele. Bom, essa é a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. E eu vejo vocês na próxima semana. Tchau. 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 Tchau.